Finalmente chegou o trailer do filme Homem-Aranha Longe de Casa e nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês todos os segredos que eu consegui achar nesse trailer Bom, o trailer mostra Peter Parker uma viagem pela Europa com a sua turma de escola até que o Nick Fury chega e o convoca para uma missão Essa coisa aí me lembrou muito aquela cena lá do trailer da Liga da Justiça quando o Bruce Wayne recruta o Flash E a missão provavelmente é lutar contra esses inimigos que aparecem no trailer que parecem ser inimigos que tem alguma ligação com os elementos Temos o inimigo do fogo, que parece muito ser um vilão clássico do teioso o Magma Temos o vilão da água e esse vilão aí parece bastante ser o Homem Hídrico e que tem um easter egg muito legal que um fã achou O nome desse fã é Tristan Cooper, ele fala que nesse barco aí que aparece no trailer ele está escrito ASM212 Ou seja, Amazing Spider-Man 212, a primeira vez que o Homem Hídrico apareceu, easter egg bem bacana E por fim temos o inimigo da terra, que na hora que eu vi eu pensei no Homem Areia, não tem como não pensar Mas eu acho que não é o Homem Areia e eu vou explicar porquê O que eu acho que está rolando no trailer é que o próprio mistério está por trás desses ataques Sim, ele está criando uma ilusão, ele cria uma ilusão de ataque para ele ir lá e resolver tudo Para ele ser o herói da parada, mais ou menos lá como o vilão de Incríveis 1 E até os amigos do Peter Park falam, ele é uma mistura de Homem de Ferro com Thor Ou seja, ele meio que está parecendo um herói ali na TV E aí quando o Homem Areia surge, ele fica P da vida Afinal de contas, o Homem Areia vai acabar com toda essa ilusão que ele criou Afinal de contas, o mistério é o rei de criar ilusões Pensando bem, ele devia chamar ilusão e não mistério, né? Você pode reparar que uma parte do trailer ele fala para o Homem Areia Você não quer fazer parte disso Ora, se ele estivesse se enfrentando vilões, quem que não ia querer a ajuda de alguém, de um outro super-herói? E por falar no mistério, eu adorei a roupa do Jake Galehal Bem adaptada e bem fiel aos quadrinhos ao mesmo tempo E por falar em roupa, a gente tem roupas novas do Homem Areia também Temos essa versão da roupa normal, só que com a cor preta no lugar de azul E a aranha nas costas branca ao invés de vermelha E a gente tem também essa roupa negra stealth aí que apareceu na CCXP que eu tirei foto O que é curioso é que essa roupa não tem proteção na pronta dos dedos Ou seja, ele vai deixar digital para tudo quanto é lugar que ele passar Pô, Nick Fury, você podia ter dado uma roupinha mais bacana para ele aí, né? E vocês notaram que o Tony Stark não apareceu nesse trailer, assim como nenhum outro Vingador? Eu acho que é para deixar o mistério no ar Trocadilho bem feito, né? O mistério é, esse filme se passa depois ou antes dos eventos de Vingadores Guerra Infinita Ou ele passa depois de Vingadores Ultimato Ninguém sabe Isso porque a Marvel tem que manter o mistério se eles morreram ou não É óbvio que a gente sabe que eles não morreram, que eles vão voltar Mas tem que manter o mistério E eu lembro quando eu fiz o vídeo de final explicado de Homem-Aranha de Volta ao Lar Lá eu tinha dito que a nova MJ, a nova Mary Jane seria a Zendaya E um monte de gente me xingou Ora, ora, olha só quem tá certo, hein? E você, gostou do trailer? O que você achou do que eu falei? Tem sentido, não tem? Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir Nos vemos na próxima e falou Tchau